E foi a sua melhor partida nesse ano, e também não tenho dúvida nenhuma que o ritmo de jogo do Santa Cruz deveu-se muito por essa grande partida. Bom, acho que é bom a gente ter voltado e voltado bem, e ter feito, ao meu ver, também a melhor partida no ano. Mas eu devo isso ao grupo também, que me ajudou para que eu pudesse desempenhar o meu trabalho, fazendo as movimentações, podendo enfiar a bola nas condições de fazer os gols. Então acho que a minha volta, voltando bem, eu devo ao grupo que me ajudou a voltar bem. Eu não tenho dúvida que o time do Ipiranga, mesmo numa colocação ruim na tabela, é um time muito difícil de ser batido no Santa Cruz do Capibari. O técnico Sete Odoro, a todo momento, o jogo pode ser definido numa bola parada. Como é que está o Santa Cruz, tanto na defensiva, como no ataque para a bola parada? Bom, acho que nós fizemos já um gol de bola parada, isso nos ajuda muito no jogo, em caso que nós vencemos. Isso nos dá uma moral maior para jogar, usar essa cartada que a gente tem. O campo lá é um pouco menor, então qualquer tipo de falta, a gente tem que usar a qualidade, cobrando, iniciando a cobrança, para que os nossos zagueiros, atacantes, possam fazer os gols de bola parada. Wesley, treino é treino, jogo é jogo, todo mundo sabe, né? E hoje eu percebi, posso estar ignorado, mas a minha visão, foi um treino meio travado, sem o rendimento, como a gente espera. Treino é treino, jogo é jogo, ou hoje foi diferente? Como é que tu vê o treino de hoje e o jogo de amanhã? Não, acho que nós estamos aí há um pouco mais de 24 horas do jogo, não tem uma necessidade de você fazer um treino intenso. Então, acho que na véspera a gente tem que fazer um treino leve, para que no jogo a gente possa estar bem, para poder desempenhar um bom futebol. E Piranga também tem os objetivos dele, o que é que o Santos tem que fazer para sair de Santa Cruz vitorioso? Bom, acho que é imprimir aquilo que nós fizemos no último jogo, onde nós vencemos o Petrolina bem, tomando a iniciativa. Lógico que a dificuldade vai existir, mas o nosso time cresceu muito agora nesse último jogo, e a gente pretende e quer fazer com que o resultado da nossa vitória venha nos dar uma moral para esse jogo, que nos dá uma condição muito boa, creio eu, de entrar no G4. Ainda sobre o treino, eu pude perceber que o Zé também pediu a vocês atenção, ele pediu a vocês uma marcação forte na saída de bola do adversário, e pediu o clima de decisão. Ele chegou a citar, são 11 decisões de agora por diante, queria que você me comentasse essas coisas como possível. Eu acho que é um jogo decisivo para nós, pode ter certeza que a gente quer vencer para estar no G4, então a gente tem que encarar esses 11 jogos como decisão, porque é indecisão que o jogador se sobressai, se doa mais, se faz o seu melhor, então a gente tem que ter esse espírito, esse pensamento que ele tenta passar para nós jogadores, e nós temos que assimilar isso para que os jogos a gente possa dividir com mais vigor, fazer os gols, entrar com uma moral muito alta, elevada, para que nos dê uma confiança para fazer um bom futebol. induzir o adversário ao erro, é o caminho para conseguir um bom resultado lá na Santa Cruz do Capitão? É uma arma boa, nós temos que pressioná-los, até porque a gente sabe que o campo é curto, vai ter muito choque, bola dividida, então nós temos que encurralá-los no seu campo, que eles possam errar, e nós lá atrás não errarmos para que no final a gente possa sair vencedor. Coroese, está bem no campeonato, inclusive fazendo gols, dividindo a artilharia aí, houve uma inversão de papéis, assim, o Carlinhos Bala tem passado muito, deixado todo mundo na cara do gol, e você marcando muito, vocês trocaram aí de funções nesse momento do campeonato? É um jogador que eu já conheço, já joguei com ele, um atlético, tem uma qualidade muito boa do passe, então a gente procura dar a bola nele para que a gente receba a bola em condições de fazer os gols, e isso está acontecendo, é uma troca, né? Então a gente aproveita a qualidade do Bala para fazer os gols também. Você tem vivido esse momento de artilheiro, de goleador, assim, em algum campeonato, com tanta tranquilidade como está acontecendo agora? Não, é a primeira vez, e uma vez, assim, acho que boa, positiva na minha carreira, aproveitar ao máximo esse momento, né? Porque a gente tem que trabalhar com alegria, então você vê a alegria do grupo aí, muita palhaçada, e aproveitar que a gente está vivendo um momento bom e vencer esses jogos. Saiu o Renatinho, um amigo, parceiro, então é com a alegria dele que a gente tem que entrar dentro de campo. E além da alegria, tem a cobrança da filha, né, Wesley? Dez gols, você chegou a quatro agora, está fazendo as contas, como é que vai pagar essa promessa para ela? Cada jogo, cada gol, a cobrança é muito grande. É como eu falei, a gente tem que aproveitar a qualidade dos nossos jogadores ali de frente, que faz uma parede boa, não só o Bala, mas como o Denis, o próprio Renatinho que vem de trás. Aqui, né, fazendo os gols, o Santa Cruz vai vencendo, e eu vou pagando um pouco a minha dívida com a minha filha. E uma pergunta que deve ser recorrente para você, como é que você vê essa Wesley dependência na equipe tricolor? Não, não é não. Acho que isso aí é normal, é todo mundo, é um grupo, o professor Zé sempre fala, a estrela maior aqui é o Santa Cruz, a gente tem que trabalhar desse jeito. Faltando apenas, faltando dez jogos, né, dá para correr atrás ainda do prejuízo? Dá, acho que está cedo ainda, a gente tem que, o mais rápido possível, entrar no G4. Entrando no G4 a gente vai incomodar muita gente, é lógico que com todo o respeito aos que estão na nossa frente, mas eu creio eu que nós temos um objetivo traçado e vamos alcançá-lo. O que é que o Santa Cruz...